Daqui a pouco tem Hora da Venenosa, mas agora tem o Divino Rufino chegando aqui. Atenção, o Divino está na região do setor Fama, uma das regiões mais conhecidas em Goiânia, onde os moradores reclamam, sabe de quê? Onda de roubos, é isso mesmo. O pessoal está entrando nas casas e praticando um verdadeiro limpa. Divino, conta pra gente aí. Olá, Ares, isso mesmo, estamos aqui no setor Fama, viemos atender o pedido de socorro dos moradores e dos comerciantes que não aguentam mais, porque tem um bandido que está tocando terror aqui no bairro. Consegui reunir aqui o Marcos e o Adriano, só que mais cedo tinham outros moradores aqui, muito mais gente, só que eles estão com medo de mostrar o rosto, porque esse bandido que está agindo aqui no bairro, ele é perigoso. Ele é um morador em situação de rua, usuário de drogas, segundo eles, esse homem não tem nada a perder. Essa empresa aqui, Oloares, é uma empresa de gesso. Só nesse estabelecimento, este homem teria entrado pelo menos três vezes e feito um limpa, deixado um grande prejuízo para o proprietário. Vamos falar também com o Adriano, que é dono de uma gráfica que imprime aí convites de formatura. Adriano, você pegou o cara dentro da sua empresa, recebeu ali no seu celular um aviso de que o alarme tinha disparado, quando chegou lá, deu de cara com ele. Sim, na hora que eu cheguei, foi no dia 10 agora, às oito horas da manhã, meu alarme disparou no meu celular. E quando eu cheguei, eu achei que era alarme disparado à toa, mas quando eu cheguei na empresa, eu vi que tinha uma roupa no corredor da empresa e eu pensei que tinha entrado à noite. E como era oito, oito e meia da manhã, jamais imaginava que ele estaria lá dentro. Quando eu entrei pelo fundo, eu vi que a porta tinha sido arrombada, né? E ele estava justamente juntando os equipamentos que é fácil acesso de carregar, né? Como notebook, computador, uma central de uma máquina minha, já prontinho para levar. Foi onde eu me deparei com ele e acabei, assim, na hora, gritando com ele, né? Tirando ele dentro da empresa. E ele acabou saindo correndo pelo corredor e saiu no portão, né? E saiu dentro do setor aqui, Marechal Rondon aqui, Fama, Bernardo Saião aqui. E, felizmente, assim, não conseguimos pegar ele, né? Chamei a viatura, mas devido o prazo de chegar, esse tipo de coisa assim, a dificuldade de estar chegando com mais rapidez, acabou perdendo ele de vista. Eu segui ele por uns 30 minutos aqui dentro do setor, né? Mas eu, pelo que eu tenho na minha empresa, acho que não é a primeira vez que ele entra, não. Acho que ele já tentou entrar a primeira vez, não teve sucesso. E agora, dessa vez, ele deixou para entrar num sábado, que a gente não abre no sábado. E foi que sim que ele conseguiu entrar pelo vitrô, né? E arrombar as portas para o lado de dentro. Mas, graças a Deus, ele não conseguiu levar nada dos meus equipamentos. Senão, eu estaria hoje com prejuízo nada, nada, uns 30 mil reais. Ó, na casa do Marcos, o Marcos, a família do Marcos mora aqui há mais de 60 anos. Nunca tinha visto nada parecido, né, Marcos? Até que esse sujeito entrou na sua casa no sábado retrasado. Inclusive, se machucou para entrar lá. Sim, ele entrou na minha casa no sábado retrasado. Machucou muito, tá? Ele arrombou a porta minha, que é de um corredor. Essa porta, ela é toda de ferro e vidro, né, também. Ele arrombou essa porta, quebrou os ferros dela, que é ferro mesmo. Adentrou pela porta minha do corredor. Foi na minha janela, na cozinha. Arrombou também os ferros que tinha lá. Foram dois ferros. E eu não sei nem como que ele passou, porque ficou uma fresta bem pequena. Então, quer dizer, eu olhei aquilo e falei, mas não tem como uma pessoa passar aqui. Ele passou por lá, foi até a minha sala, pegou a minha TV, uma TV de 50 mil reais. No início, ele rasgou a barriga, machucou, tem marca de sangue lá na sua casa. Correto. Ele se machucou muito. Tem várias marcas de sangue no banheiro, tem na sala, na cozinha. Eu levei o dia todo. E ele machucou também na empresa do Adriano. Então, quer dizer, ele se machucou demais. Eu não sei nem se ele está vivo. Pela quantidade de sangue que estava no local, eu pensei, nossa, essa pessoa não tem como estar viva. Ela está em algum hospital. Eu cheguei até aí aqui no Cais de Campinas, para talvez encontrá-lo, mas cheguei lá sem sucesso. Levou embora seu televisor. Levou minha TV de 50 polegadas. Quando eu cheguei, estava sem ela no local. Para quem está assistindo a gente, outras vítimas podem surgir, né, deste homem. Quais são as características deste homem? Ele é baixo, estrutura baixa, negro, cabelo bem, bem assim, baixo, com uma cicatriz no braço. E agora, mais uma identificação, né, ele está com um corte no braço e na barriga. E até a tatuagem no braço também, né. Na verdade, eu acho que ele cortou, foi no vitrô do banheiro da minha empresa. Porque lá, onde ele passou no vitrô, é um vitrô que tem 26 centímetros por 19. Quando eu cheguei na empresa, o meu banheiro estava puro sangue e a sala. Inclusive, eu fiz os vídeos, né, está guardado os vídeos. Ele sujou o banheiro todo, a sala, a cozinha, porque tem muito papel dentro da gráfica. Então, os papéis tudo sujos de sangue. Eu acho que depois que ele saiu da empresa, que eu segui ele, mais tarde foi que ele voltou na casa do Marques e roubou a casa do Marques. Adriano, ele seria um coletor de recicláveis? Ele anda aqui pelas ruas com o carrinho e fica observando as casas, os comércios? Não, eu já vi ele passar na porta da minha empresa umas duas ou três vezes sem puxar nada. Nadinha, andando à toa, de bermudão, de chinelo, tranquilo. Inclusive, assim, na hora que eu abordei ele dentro da empresa, no corredor, aí foi que eu vi que ele tinha machucado na minha empresa, que ele estava com os braços cortados, a camisa dele na barriga muito cheia de sangue, né. Porque como ele cortou nos vitrôs, eu tenho a impressão que ele enganchou no vitrô meu e não debatei lá dentro pra poder sair, ele acabou se cortando. E como ele não teve sucesso de roubar lá na empresa minha, devido a ter chegado a tempo, ele foi até na Bernardo de Saião, porque eu segui ele até no supermercado de história aqui da Bernardo de Saião, né, depois ele sumiu devido ao movimento de pessoas que tem no sábado. E eu acho que por volta das 10 horas, mais ou menos, ele voltou na casa do Marcos. E aí levou embora a televisão. Gente, Marcos e Adriano representando os moradores e os comerciantes aqui do setor fama e eles pedem aí, ô Loares, uma atenção maior da polícia, um reforço no policiamento pra ver se consegue colocar as mãos aí nesse bandido que tá aterrorizando aqui a população do Fama, do Centro-Oeste e região. É, nós procuramos de vir na polícia militar, né, e a polícia militar informou que já está informando o batalhão responsável pela região. Mas, inclusive, nos próximos dias eu vou mostrar uma reportagem. Inclusive, entrevistei o tenente-coronel Paulo, né, que é comandante do 38º batalhão, que é responsável, né, pelo policiamento do centro de Goiânia e bairro de Campinas, região da fama aí, divino, é impressionante, né, o número de moradores em situação de rua vem trazendo um problema seríssimo aqui pra Goiânia. E aí também, de um lado, a prefeitura não pode obrigar ninguém a sair da rua. A polícia não pode prender porque, a princípio, né, só se pegar em flagrante de crime. Só de andar na rua ou estar dormindo numa praça não é crime. Ou seja, é um problema sério. Precisa investir na recuperação dessas pessoas. É um problema, realmente, de saúde pública. Isso que a gente tá vendo aqui em Goiânia. Obrigado, viu, divino. A gente continua aguardando pra polícia, pelo menos, né, abedrontar essa turma aí.